Mais uma equipe do Raio da Safra concluída, essa foi a equipe 1 de visitas. Ao longo dessa semana a gente percorreu todo o estado do Rio Grande do Sul, conversando com produtores e também realizamos um evento lá em Nome Tóquio, onde mais de 300 pessoas. Semana intensa para saber como está sendo o fechamento dessa safra, mas também para falar da próxima safra e dos desafios que seguem. O Raio da Safra continua seu outro projeto, vamos ainda percorrer todo o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, conversando com produtores e realizando eventos para trazer informações para vocês. Então continue seguindo. E agora sim, volto ao estúdio depois de uma semana rodando o Rio Grande do Sul para fazer as visitas presenciais aos produtores. Mas vamos voltar aqui na TV Rally, com nossa programação normal. E hoje eu aproveito para fazer um relato sobre o que a gente conversou ao longo dessa última semana e temos também um doutor Rally para falar sobre o sistema radicular das plantas. É logo mais! Semana passada eu tive o prazer de acompanhar a primeira equipe de visitas do Rally da Safra que percorreu a região do Planalto do Rio Grande do Sul. Foi uma semana intensa de conversa, nós tivemos com mais de 10 produtores nas suas fazendas tentando entender aí como que finalizou essa safra e já falando um pouco da safra futura. E de fato esse é um ano que dá muito pano para a manga e as conversas sobre safra porque a gente discutiu muito a questão da quebra dessa safra agora. O Rio Grande do Sul vai colher uma safra com muito problema, a gente já trouxe esses dados para vocês. Nossa estimativa de produtividade para o Rio Grande do Sul é de 25,4 sacos por hectare de média para a soja, claro. Tem regiões um pouco piores como a questão das missões que vão colher uns 10 sacos, serra colhendo um pouquinho melhor, mas é uma situação muito crítica. Em termos de produção nós estamos falando de 9,3 milhões de toneladas contra uma safra de 21 milhões de toneladas na safra para a passada. Então ao longo das conversas um dos principais temas discutidos foi essa quebra e de fato a gente percebeu que esse é um problema grande e o produtor lá está remanejando inclusive os seus recursos para pensar na safra 22, 23. E eu acho que a maior parte das nossas conversas esteve em torno muito mais da safra 22, 23 que é o desafio que está pela frente agora. Nós estamos iniciando uma safra com um custo de produção bastante elevado, a gente vê aí mais de 30% em termos de aumento de custo de produção para essa próxima safra e num ano que o produtor já vem de uma quebra e com dificuldades de caixa. Quando a gente olha também para a questão dos juros, nós estamos falando de juros muito mais altos que os juros que nós viemos praticando até então e isso traz uma série de desafios. Fora aí o que a gente está falando em termos de oscilação de câmbio, oscilação das commodities, guerra no mundo inteiro e foi uma discussão muito rica em relação ao que fazer para a próxima safra. De uma maneira geral, o que a gente percebeu dos produtores é que ninguém vai deixar de plantar, toda a área que a gente tem lá de safra de sódio vai ser plantada nessa próxima safra, mas com algumas adequações, talvez uma redução de investimento em algumas áreas, uma compensação em termos de culturas, de mix de culturas, o produtor vai fazer justamente para poder garantir essa próxima safra, para que ele consiga plantar a mesma área e retome o seu negócio, retome uma curva de rentabilidade que ele já vinha tendo ao longo dos últimos anos. O Rally debateu muito isso também ao longo do evento que nós realizamos lá em Neometópolis, com mais de 300 pessoas, foi um sucesso muito bom voltar aos eventos presenciais e ter a oportunidade de estar junto com o produtor, debatendo o futuro. E a gente fez isso, eu e o André Pessoa conseguimos discutir um monte sobre a safra, sobre o mercado e os produtores puderem compartilhar um pouco também da sua visão junto com a gente. Bom, aproveitar também para agradecer então todos os produtores que nos receberam nas suas fazendas, aqueles também que estiveram no nosso evento de Neometópolis. Bom, vamos sair do sul, vamos para o nordeste agora e vamos dar uma olhada no evento que a gente realizou ontem lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O Pereira aí gravou um pouquinho dos batidores desse evento para mostrar para a gente. Hoje, dia 19 de abril, estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, para realizar mais um evento do Rally da Safra. A expectativa de público é grande. Estamos aqui nos preparativos finais. Essa palestra conta com o apoio regional da AgroSul e é uma palestra que está sendo proferida por André Pessoa, que é o sócio fundador da AgroConsult. Palestra para lá de especial. Uma palestra com o público acima do esperado. Está sendo um sucesso total. Vamos então agora para o quadro de Dr. Rally. E quem faz esse quadro hoje é o Luiz Paulo Benício, especialista agronômico da OCP, para falar um pouco sobre como melhorar o sistema radicular das plantas. Vamos dar uma olhada. Olá, eu sou o Luiz Paulo Benício, eu sou especialista agronômico da OCP no Brasil e esse é o Dr. Rally. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a importância do fósforo e cálcio para o desenvolvimento radicular das plantas. O crescimento radicular das plantas é imprescindível para alcançarmos melhores produtividades agrícolas. Dessa forma, conhecer os fatores que afetam esse crescimento é essencial para o manejo das culturas. O desenvolvimento das raízes é controlado por fatores genéticos, no entanto, pode sofrer interferências de fatores químicos e físicos do solo. Dentre os fatores químicos, pode-se destacar os teoros de fósforo e cálcio contido no solo. Os teoros adequados destes dois elementos são fundamentais desde os primeiros dias. O cálcio promove o crescimento das raízes tanto de forma direta como de forma indireta. De forma direta, ocorre pelo papel fisiológico, na divisão celular e alongamento celular. Já na forma indireta, ocorre através da inibição do efeito do alumínio tóxico no solo. Quando a saturação de cálcio no complexo de troca é inferior a valores de 20%, ocorre uma forte limitação no crescimento radicular da maioria das espécies cultivadas. Já o suprimento adequado desse elemento promove desenvolvimento de sistema radicular, promovendo o crescimento de raízes longas e finas, características que são desejáveis, pois favorecem a absorção de água e outros nutrientes, principalmente do fósforo, nutriente altamente demandado nos estágios iniciais das culturas. O fósforo é o principal constituinte do ATP, composto responsável pela geração de energia de todos os processos vitais na planta. Uma baixa disponibilidade de fósforo durante o início do desenvolvimento provoca a diminuição e engrossamento de raízes, característica indesejada, pois reduz a absorção de água e de mais nutrientes, e isso resulta em plantas pouco desenvolvidas com baixo potencial produtivo. A interação do fósforo e cálcio resulta em uma maior quantidade de raízes, tanto em massa quanto em volume, permitindo que as plantas explorem uma maior área de solo, resultando em um desenvolvimento rápido e maior tolerância a possíveis estresses hídricos por parte da planta. Para um bom fornecimento de fósforo e cálcio, o produtor deve realizar análises de solo para identificar as necessidades, e caso seja necessário, adotar práticas corretivas, como é o caso da calagem e da fosfatagem, com a finalidade de alcançar níveis satisfatórios desses elementos. É importante ressaltar que para uma maior eficiência agronômica, essas duas práticas não devem ser feitas de forma simultânea. O primeiro passo é realizar a calagem, pois isso melhora o ambiente para o desenvolvimento radicular, proporciona condições para a absorção da maioria dos nutrientes. Após esse passo, aguarda-se um tempo para que se inicie o processo de reação do calcário através da hidrólise, causada tanto pelas chuvas ou pela irrigação. Somente aí terá seu efeito total no solo. Normalmente, esse período varia de 3 a 4 meses após a aplicação do corretivo. A prática da fosfatagem deve ser realizada dando melhores condições para que o fósforo aplicado consiga ser aproveitado pelas plantas. Em casos específicos, para um melhor fornecimento contínuo de fósforo e cálcio, no caso da adubação de sistema ou ainda de sistemas integrados como lavoura, pecuária, lavoura, pecuária e floresta, os produtores podem adotar o uso de fontes que contenham os dois nutrientes, como, por exemplo, o fosfato natural reativo, o fosfato natural parcialmente acidulado e o superfosfato triplo. Nesse mês de abril, o patrocinador que assina o embaixador do Rally é a Serasa Experian. E quem traz mais informações para a gente é o César Vieira Júnior, que é gerente executivo de agronegócio da Serasa. Vamos dar uma olhada. Olá, meu nome é César Vieira, eu sou da Serasa Experian, patrocinadora da edição desse ano do Rally da Safra. Estou aqui para lembrá-los que os embaixadores do Rally esse mês vão ganhar o kit completo da expedição, com camiseta, boné e também alguns presentes especiais que a Serasa Experian vai oferecer. Vou voltar aqui no início de maio para anunciar os ganhadores e para você participar é muito fácil, basta curtir, comentar, compartilhar o conteúdo do Rally nas redes sociais e torcer aí, quem mais participar tem maiores chances. Um bom Rally para vocês, aproveitem a informação de mais alta qualidade para a gente que é do agronegócio. Ok? Um abraço. Bom, assim a gente encerra então mais um episódio da TV Rally. Semana que vem a gente volta para o campo, mais uma rodada para conversar com os produtores, agora lá no estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Grande abraço. Que força é essa que todos os dias inspira, apoia e transforma? Que valoriza o trabalho, reconhece os esforços e lado a lado com o produtor dá mais vida ao campo? Que a muitas mãos sustenta, agrega valor à terra, alimenta, é paixão para inovar, encurtar distâncias entre tecnologia e produção, ser parte de várias histórias em uma jornada de confiança e proteção. É a força da parceria que com respeito, integridade e segurança, promove o crescimento e constrói relacionamentos sustentáveis. Tudo para cuidar do nosso bem mais precioso, as pessoas. E assim, cultivar hoje novos amanhãs. Bem-vindos ao programa que vai integrar toda a cadeia agrícola do Brasil. Intensificando relacionamentos, potencializando resultados, multiplicando benefícios, fortalecendo laços. Juntos FMC. Inovação que nos conecta a você. O agronegócio movimenta a economia e transforma a vida de milhares de brasileiros no campo e nas cidades. Mas os recursos para financiar a produção rural ainda são escassos. E a razão disso a gente sabe. Com dados quase sempre descentralizados e até mesmo desatualizados, avaliar o risco de financiar a produção agrícola é algo que consome muito tempo e recursos. E foi pensando em revolucionar esse cenário que a gente somou a expertise em análise de crédito da Serasa Experian com a experiência em análise dos riscos de produção e socioambientais da startup Brain AG. E criamos uma plataforma que reúne em um só lugar todas as informações que você precisa para avaliar produtores e propriedades e tomar as decisões mais precisas as que se baseiam em dados. Plataforma Brain AG uma família de soluções desenvolvidas especialmente para quem concede crédito vende a prazo ou negocia safras antecipadas. Estamos no agro semeando informação cultivando credibilidade e colhendo novos negócios. ên효 2 5